Ah, tá bom, agora quer mandar em mim, coitadinho, não passa de um contatinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo, todo se achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço te incomoda, amor eu acho é pouco Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha ele Ninguém manda nessa raba Puta face Eu tenho certeza que eu sou sua fraqueza, sua obsessão Tua criptomia, tua rua, sem sair da sua posição Desejo que grito, só vou aprendido a sua direção Tira todo o coração Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não para Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não para que eu não vou mais parar Não para Tira todo o coração Tira todo o coração Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Socorro a luta Mas também sou dedicada Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala Não consegue acompanhar Baila-me como se fosse a última vez E ensenha-me esse passito Que não sei Um besito bem suavecito, bebe Taki-taki Taki-taki, rumba I am music, I am bro Brota no bailão Com o desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Maquiagem ok Ma unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter Uma bebê, vai ter Uma, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma, uma, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa, nunca mais O que eu sinto batendo no peito Move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado O jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma Eu falo que nunca vai apagar Chega, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vamos embora Se for sua, vem comigo, vamos embora Se for sua, vem comigo, vamos embora Se for sua, vem evaporar Pensa-me, mira-me Sem desconcentrar Só lamber, sem morder Me põe a delirar Dá-me, dá-me, canseira Não me deixa respirar Rebolando gostoso Nossa treva para Vai, vai rebola gostoso Esse bumbum tá que tá Esse bumbum tá que tá E esse bumbum tá que tá Esse bumbum tá que tá Vem, vem menina, vem, vem Essa vai viralizar Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o copotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight De bumbum Que não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no cut Qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar surra de bumbum Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.